Beleza galera, como é o seu nome do canal? Hoje eu vou gravar Vou gravar umas duas Fazer aqui na perseguição da pene E formar uns diadinhos, né? Formar uma moedinha Não é o desafio que me Me persegue Oxe Parou de avião Pega isso aqui também, né? Voltei galera O que é isso? Vai servir não Esse aqui vai servir Deixa eu tirar essas duas plantas aqui e colocar essas plantas sombrias Vou tentar que todo mundo levou três E a violeta É, tá quase no mudo Tá quase no mudo Voltei galera A sério? Que palhaçada Calhaçada Tá no mudo Vai logo Vai, 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 vai Ufa Quero só aí Tá bom Cheirou e tchau pra todo mundo Tubinado é muito útil nesse mundo aqui galera Muito útil Confia em hashtag 100% útil 100% útil É como você pegar a tubinada, hein? Tá no modo aventura Tome Ah não, velho Ah não, velho Não vai Dá pra comprar Desofre Eu vou buscar desses bichos Bum Meu Deus Quantidade de bicho Nunca vi uma quantidade de bicho tão grande Usa os dois adubos mesmo Não tô nem aí Adubo é feito pra usar Os bichos vão passar Até rimou Aquece Tá, conseguimos Eliminar um devorador Agora só falta o outro Tome Acho que vai dar, né? Deu certo Só tem mais uma coisa aqui Tá Meu Deus Não 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 Que covardia Com a minha cara Só tá Quanto pra evoluir? Sério Eu sou nova Tá bom Acho que eu vou pegar essa defesa aqui Acho que nem vai adiantar Apesar que eu peguei Ela tá Dourada Mas tem só Tem bastante coisa Aqui, mas sei lá Pega isso aqui Só pra devolver os zumbis Bem rapidamente Tome Perfeito Perfeito Tome Sai Sai também Deixa tudo mais Tome 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 Meu Deus Meu Deus Sabe Chato Tá conseguindo Tome 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 Estamos conseguindo Tocar Tome Estamos conseguindo Tocar Tome Bota isso aqui Aqui Bota isso aqui Aqui Coloca isso aqui Aqui Cabum Conseguimos Passar a fase Só graças As Plantas Sombrias Tá Bora Jogar um pouquinho De arena Bora Aproveitar A jogada Grátis 4 horas E 27 minutos Eu fui gravar Vídeo Que maravilha Pega isso Isso Não Isso não Isso Mais o que Isso aqui Bora Ah não Esqueci de tirar Essa Baca Florida Não Bom Só Tome Tome Também Oxe Para De pintinho Só do nada Taca um adubo Aqui Meu Deus Quantidade de bicho Olha a quantidade de bicho Tá de bicho Ah que essa aqui É que sabe Tome Minha Quanto é dó De pintar São dois inimigos Olha isso aqui Contar só como vai Olha só Olha isso Que legal Olha Tome A minha plantação Tô aumentando bastante Também Olha o que aconteceu de bicho Que foi teleportado Tô passando É bonito Tô passando Quase nem tô morando Deixa eu fazer a Baca Fora Isso aí Só pame Devolve A panela Lime Mais Consegui mais ponto Bom Um Me Carrega Bora Joga embora Palme Bora Batatamina Bom Me perdi Olha o tamanho da década do cara Tem plantas Muito boas Eu não quero continuar a sequência Não Não quero Esse foi o vídeo Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Tchau Tchau